Pessoal, tudo bem? Pessoal, como vocês viram no vídeo anterior, o Zap deu três desafios, já cumprimos um, que era passar a noite na cama elástica. E eu acabei de receber, né pessoal? O segundo desafio. O segundo, Zap. Ó, eu vou ligar aqui, se for uma coisa muito feia, fechem os olhos, tá? Porque a gente não sabe o que vai falar. Um, dois, três. Preparado? Sim. Atenção. Próximo desafio. Vocês vão cuidar dela. Vinte e quatro horas. O quê? Cuidado daquela boneca horrível, por vinte e quatro horas? Nossa, eu não quero. Eu também não. Nem eu. E agora, gente? Tá, mas tem uma coisa que ele não falou, onde é que tá ela? Verdade. Eu já sei o que eu vou fazer. O Zap tá tirando nós pra trouxa, pra bobos. Também acho. E a gente não é família boba. Não mesmo. Tá tirando onda. E eu vou me vingar na boneca. Ele tá achando que a gente é o cara. Eu acho. Vamos procurar a boneca? Vamos. Vamos. Vamos procurar ela. Eu vou me vingar nessa boneca. Vamos lá. Ele não falou onde é que tá ela, né? Não. Pode ir no que eu vou filmar. Tá. Tá. Algum lugar. Algum lugar aqui. Tá aqui? Cadê a boneca? Abre a porta, quem sabe, tá ali fora. Meu Deus, tá aqui. Meu Deus. Essa boneca, é tudo por causa dessa boneca. Desde que essa boneca apareceu na nossa vida, tá acontecendo essas coisas. Essa boneca tem alguma coisa. Alguém tá usando ela pra assustar a gente. Ela tem um fetiço, eu acho. Será que o Zap não é uma mulher que perdeu uma filha, uma coisa assim? Eu já vi em filme isso. Eu também. Só que eu já sei o que eu vou fazer com ela. Parece que a gente tá em um filme de terror, né, pai? Verdade. Meu Deus. Eu vou dar um fim nela, pra sempre. Mas você já viu um fim nela. Eu não sei. Não, eu só coloquei no lixo e ele pegou de volta. Agora, aguardem. O que você vai fazer? Espera, já vem. Tá bom. O que ele vai fazer, gente? Vamos lá. Mãe, o que será que o pai vai fazer? Eu tô com muito medo dessa boneca. Eu tô falando. Eu não sei o que ele vai fazer. Ó, eu preciso da ajuda de vocês. O que você quer, pai? Tá vendo isso aqui? Uhum. Vou precisar colocar em ti. Tá. Deixa eu arrumar aqui. Um pra você. A Helena também vai me ajudar. Porque agora tá muito escuro lá fora. É uma lâmpadazinha? É, é um LED. E a boneca, eu vou colocar aqui, ó. Colocar ela aqui. Deixa eu pegar uma lanterna pra mim aqui. A gente vai sair lá fora. Vamos sair lá fora. Tá. Que é lá fora que eu vou dar o fim nessa boneca. Só que peraí. O que será que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou precisar de uma pássaro que a gente não tem, pá. Mas eu achei uma enxada aqui. Venham. Vem, Helena. Vai pra clarear, Helena. Vai indo. Olha pro pai pra clarear ele. Vocês tem que olhar pra mim pra clarear aqui o chão, ó. Eu vou ter que abrir uma cova aqui. Aqui no chão? Isso. E vou enterrar essa boneca. A gente vai trollar o Zap. Ele nunca vai descobrir. Mas vamos se vingar dele. Ô, pai, mas tem o Zap te bebendo nós aqui em algum lugar. Não, não dá, não. Vira aqui no chão, aqui, ó. Ó. Meu Deus. Parece um filme de terror. Verdade? Não, não dá, não dá. Não, não dá, não dá. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar. Pode tirar aqui agora. Aqui. Esse negocinho é legal, né? Valeu, né? Muito legal. Tá. Vamos lá pro quarto e vamos dormir pra passar esse dia. Vamos até muito tarde. Isso. Vem. Eu fechei todas as portas. Posso encerrar a filmagem? Isso, pode encerrar. Então, gente, preparados pra dormir? Sim. Ó, eu tenho uma novidade. Hoje de manhã eu coloquei câmera por toda a casa. Ai, que bom. E a gente vai ver por onde que o Zap entra aqui dentro. E também coloquei câmera lá atrás. Ah, que bom. Nós vamos pegar ele. E vamos conseguir pegar nosso carro de volta. Vamos. Então, o Piero pode ir pro quarto dele. Vai, P. Porque eu já vou, P. Pra jogar um pouquinho de Fortnite. Vou. E a Lê e a mamãe. Eu vou colocar ela pra dormir. Tá. Pode pôr. Vem, filhinha. Vamos lá. O Piero já quer jogar Fortnite. Filhinha, pode ter uma noite de sono tranquila. Isso. Seu cachorrinho tá aqui, tá? Isso. Beijinho de boa noite. Ok. Tá? É, boa noite, mãe. Boa noite, filhinha. Dorme com Deus. Dorme com Deus também. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Daqui um pouco eu já vou aí, tá? Tá. Eu já vou dormir contigo. E aí? E eu, Piero? Vamos jogar Fortnite. Galera, o Piero voltou a jogar Fortnite. Voltei. E, gente, olha a velocidade que eu edito. Posso mostrar, pai? Mostra aí. Espera. Olha isso. Caraca. Eu coloquei uma sensibilidade que eu edito muito rápido. Deixa eu ver o controle aqui. Vamos ver se é ele mesmo que tá editando, né, gente? Sim. É eu. Eu só fico... É só apertar aqui e apertar aqui nas três... Show! Estamos só pela nova temporada. Pra comprar o passo de batalha. Verdade. E voltar a fazer uns vídeos de Fortnite. Porque a gente ama Fortnite, né, Pinto? Verdade. E är só Hurricane. E aí? Foi só porque eles são grandesогalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto